Olha a carraspana, tem carraspana com pau e sem pau e levanta até de fundo. Vem conhecer a carraspana de várias provasões aqui da cidade de Arco Verde. Vem conferir, tem com pau e sem pau, meu nego. Deixa você toda quentona. Vem conferir. E Arco Verde, pra quem não sabe, é a terra da carraspana. Daniela, o que é carraspana? Carraspana é uma bebida tradicional de arco verde, né? Ela ficou conhecida no São João, né? Com cada uma com sua especificidade diferente. Ela é produzida com cachaça, mel, mel de rapadura, com rapadura, com mel de engenho. Aí cada uma tem sua diferença, né? Tem o seu toque especial de cada produtor. Por exemplo, tem carraspana que tem sabores de maracujá, tem umas que tem de chocolate, aí tem umas que são feitas também com vodka, né? Todas levam mel, né? Seja o mel de Iruçu, seja o mel de Italiana, mas cada uma leva alguma coisa que fique docinha. E nós estamos na casa da carraspana e nós vamos conhecer um pouco desse produto genuinamente arco verdense. Bora lá, Daniela? Esquenta o frio, né? Porque as pessoas vêm conhecer e vêm se esquentar com a carraspana, né? É tão típico da nossa cidade de Arco Verde. Carraspana do Seu Gleixo, carraspana do Cacá, carraspana flor de barro, teu rei, sertão, carraspana da raiz, carraspana seu mago, carraspana do índio, carraspana pub, carraspana pitada nordestina, Gabriela, cabra retado, bicha louca e boas demais. E Muru Albi, que representa a nossa cidade, né? Muru Albi, o índio. Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura, fizemos um mapeamento desses produtores de carraspana dentro do município para que futuramente Arco Verde venha também fazer um festival da carraspana. Então os produtores que também tiverem interesse, procuram a Secretaria de Cultura e Turismo para estar trazendo o seu produto para participar desse festival de carraspana de Arco Verde. Evaldo Alves é um dos produtores de carraspana aqui de Arco Verde. Evaldo, como começou a produzir as carraspanas? Eu tenho mais ou menos dois anos que nós começamos a produzir. Na verdade, a minha esposa é quem faz. Eu ajudo ela na produção também, entendeu? Aí a gente faz, a gente bota para apurar as ervas e tudo. Então fala aí a receita da sua carraspana e qual o nome da sua carraspana? Carraspana é Cachaça Boa Demais. Aí tem carraspana, eu faço vários tipos. Tem erva doce, que é essa daqui. Mostra aí a de erva doce para a gente. Toda na erva doce e na cachaça. Aqui é só erva doce e a cachaça. E com o tempo ela apura, fica desse jeito assim. Com o tempo ela vai apurando e fica dessa forma aqui. Com quanto tempo essa carraspana fica boa, pronta? Pronta, isso. Seis meses. Levou seis meses. Seis meses apurando aqui dentro da garrafa para ficar dessa forma aqui. Quanto custa uma carraspana dessa? R$ 30,00. E essa outra? Essa é R$ 15,00. Essa qual modelo? Essa aqui é a carraspana mesmo. Feita com que material? A gente usa cravo, canela, um burana, um bocado de erva. Porque eu não posso contar todas, porque se não, o segredo vai se embora. E muito amor, né? Jaciel Júnior também é um outro produtor de carraspana aqui de Arco Verde. Carraspana do índio, né Jaciel? Carraspana do índio, sim. A gente produz desde 2018. A gente tem a composição de cravo, canela. A gente trabalha com burana de cheiro, ameixa. E a gente tem essa produção, tanto na embalagem de 1 litro, como na embalagem de 500 ml. Essa carraspana já vai para outros estados do Brasil. Para onde é que você vende? Eu vendo para a Sertânia, Custódia, Serra Talhada. Já trabalhei em Buique. Também já fui para Portugal. Ela é minha irmã. Já foi para lá, para Portugal. Faz parte lá. Já na exposição que teve na Europa, a gente participou. Tanto com a carraspana do índio, como a caninha do sertão, que é a produção nossa também. Como é que você vê esse movimento de carraspana aqui em Arco Verde? Muito bom. Eu vejo um crescimento, assim, muito bom para a cidade compostado, né? Assim, a carraspana é um produto nosso, daqui da cidade de Arco Verde. Então, assim, eu acredito que cria muita força para o produtor e para o consumidor, quem vende fora também, né? Experimentar nosso produto. Eu acredito que, assim, é uma aliança forte entre o Estado, o governo municipal e os produtores. Vida genuinamente, a carraspana é uma bebida alcoólica nesse inverno de Arco Verde no São João. E nem menores de idade também podem consumir. Mas se você é maior de idade, passa aqui na casa da carraspana, na Praça Winston Siqueira, para você conferir toda essa variedade de carraspana que é produzida aqui em Arco Verde, que já é levada para fora do país e para outros estados do Brasil. Prove a carraspana e você vai beber uma bebida genuinamente arcoverdense. Então, como vocês já viram, são muitas as marcas, os sabores das carraspanas produzidas aqui em Arco Verde. E agora, eu vou provar a minha carraspana com a Daniela. E passa aqui na casa da carraspana, que fica na Praça Winston Siqueira, para você conferir e levar para casa a sua carraspana. Eu vou provar a minha aqui, a minha mais adocicada. Então, a gente prova e deixa eu ver se é boa mesmo. Uma delícia! Salve a carraspana de Arco Verde!